Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é o Hércules, voluntário da Onguiarca da Fede, as garras de animais de rua aqui de volta. Pessoal, no fim da arrecadação já hoje, aqui no domingo, a gente acaba indo embora e quando chegou esse animalzinho aqui pra gente, a gente vai levar ele pro projeto já. Pessoal, eu agradeço desde a colaboração de vocês, tá? Por ter ajudado a gente pra que a gente consiga salvar mais filhos como esse que chegou pra gente. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.